Nesse mercado, os funcionários estão reforçando o estoque de peixe. As vendas já aumentaram. A gente hoje está com um crescimento de em torno de 25% em relação ao ano passado na parte de peixes. E a empresa hoje tem um investimento bastante em questão até a compra. Hoje a gente está investindo mais ou menos 195 toneladas. Já um crescimento em relação ao ano passado de 22% na compra para atender os clientes. Os preços variam dos bem pequenos até os mais salgados. O bacalhau costuma ser o mais caro. Varia entre R$ 29,90 e R$ 59,90 o quilo. A batata, que acompanha muito bem o peixe, já subiu em média 12%. E nessa época, os preços podem subir mesmo, por causa da procura maior. Mas tem gente que não abre mão. O peixe é mais saudável, mais leve, né? Eu acho. Não abre mão? Não, na casa tem que estar sempre. Ele é rico em nutrientes para o nosso corpo, né? Tem um ômega 3 aí, né? E tudo. Ajuda na memória. Então, eu assim, desde pequeno eu sempre estou comendo peixe. E tem peixe para todo gosto. De água doce, de água salgada. E independente de qual você gosta mais, tem que ter o mesmo cuidado. Na hora de comprar um peixe, num freezer do supermercado, tem que ficar bem atento também. A primeira coisa a ser observada é saber se a consistência realmente é dura igual pedra. Tem que estar muito bem congelado. Olhar a data de validade que precisa estar visível no pacote. E também ver se tem selo de expansão. E olhar aqui, ó, para ver a temperatura a qual ele tem que estar acondicionado. Por exemplo, esse peixe aqui tem que estar congelado a menos 12 graus Celsius. Depois de olhar isso, você vai olhar no freezer para ver se a temperatura está adequada. Se tiver, pode levar o peixe para casa. Do contrário, é melhor não arriscar. A questão do estético mesmo. Você olhando, você vê aquele peixe, a cor dele, do congelado, né? Isso aí tudo a gente precisa observar se ele está com a cara boa, né? Os supermercados vendem os peixes em posta, filé e inteiros. A Eusenir tem uma receita infalível. Eu recheio ele com atum, farofinha de atum, né? Mas fica uma maravilha. Fecha com umas batatas para assar junto. Fica um espetáculo. Receita fantástica. Não, é. A hora que o Loares quiser, a gente até dá um close lá, viu?